Fala tanquinhos e tanquinhas, bem-vindos a mais um vídeo de receita aqui do nosso canal. E a receita de hoje é simplesmente maravilhosa e super barata. Isso porque eu vou te ensinar a fazer um quiche low carb de verdade super gostoso. E a massa dele não custa nem 10 reais e o recheio você pode fazer como você preferir. No caso eu vou ensinar um tipo de recheio aqui, mas você pode se sentir à vontade para criar o seu quiche favorito. Vale lembrar que essa massa é uma das melhores que você vai encontrar na versão low carb e eu particularmente achei a melhor. Então se você quer aprender a fazer esse quiche, deixe o seu like, se inscreve no canal e fica comigo até o final. Vamos para a receita. Fazer o nosso maravilhoso quiche low carb é muito fácil. Para fazer uma receita que ocupe mais ou menos essa forma aqui, você vai precisar de cerca de meia xícara de farinha de amêndoas, que dá cerca de 60 gramas. Meia xícara de farinha de linhaça, também cerca de 50 a 60 gramas. Se você não tiver uma das duas farinhas, você pode usar só farinha de linhaça ou só farinha de amêndoas, só que vale lembrar que a farinha de linhaça tem um gosto bem forte. Se você usar só ela, vai ficar bem marcado o gosto, não é todo mundo que gosta. Aí você adiciona um ovo inteiro. E aqui tem cerca de 50 gramas de manteiga. Eu já derreti ela, obviamente, para ficar mais fácil de misturar aqui na receita. Essa manteiga com sal, eu acho que vale a pena ser manteiga com sal ou no mínimo você adicionar um pouco de sal, porque a farinha de amêndoas tem o gosto levemente adocicado e se você não puser sal, vai ficar um pouco doce para a receita. Não é todo mundo que gosta. E aí você vai misturar até ter uma mistura homogênea. A mistura não demora muito para pegar ponto, vocês estão dando para ver direitinho aqui, mas ela pega ponto rápido. Aí depois o que você vai precisar fazer é despejar na forma untada já com azeite ou com manteiga ou com óleo de coco, o que seja. E aí depois que você despejar ela aqui dentro, você vai espalhar com a sua mão, devidamente higienizada, para que ela forme aquela característica de quiche, que é com uma bordinha ao redor. A receita fica mais ou menos assim, depois de espalhar bem. Você tem que moldar de forma que o fundo não fique muito fino, nem as laterais, para ficar como se fosse um quiche. É claro que se você não quisesse o formato de quiche, você podia simplesmente espalhar em uma assadeira e fazer uma pizza. Mas eu acho que não é essa a intenção. Então você tem que espalhar bem, essa parte demora um pouquinho até ele pegar o formato certo. Eu gosto de ir fazendo assim os dedos e batendo aos poucos no fundo, até ele pegando o formato. Você não vai querer deixar o fundo muito fino e nem as laterais muito finas. Então você vai fazendo assim até pegar o formato. Depois que pegar o formato, você vai levar ao forno pré-aquecido em temperatura média, por cerca de uns 20 a 30 minutos, até a massa ficar mais ou menos dourada. Você pode abrir ela eventualmente e furar para ver se ela já está num ponto. Então você vai rechear. Vou levar ao forno e daqui a pouco eu volto para mostrar o que eu vou fazer de recheio, tá certo? Depois de mais ou menos 45 minutos, a nossa massa ficou com essa aparência. Então eu tirei ela do forno. Você vai olhando, dependendo do seu forno, da potência dele, pode ser que seja um pouco mais ou um pouco menos de tempo. Agora eu vou preparar o recheio. O recheio é totalmente ao seu gosto, mas eu vou fazer um que eu acho muito gostoso. No caso aqui eu tenho um pouco de cogumelo champignon em conserva bem fatiado. Aqui tem, acredito eu, cerca de meia xícara. Aqui tem um pouco mais de meia xícara de palmito fatiado. Não tem as medidas exatas, porque como eu falei, o recheio a seu gosto. Você pode fazer como você quiser. Aqui também tem meia xícara de cebola, bem picadinha. Aqui meia xícara de tomate. Umas três colheres de sopa de cebolinha picada, duas a três. E duas a três de azeitona picada. Tô dando uma misturada aqui, uma misturada prévia. Mas o mais importante é que eu vou misturar tudo com meia xícara de requeijão. Já fiz esse recheio quando eu tava testando a receita e ficou uma delícia. Por isso que eu recomendo que vocês façam. É muito bom. Eu vou misturar tudo agora. E então eu vou despejar dentro do nosso quiche e vou cobrir com queijo mussarela. Ficou assim a nossa mistura. Agora eu vou cobrir com mussarela e levar de volta ao forno. Só pra esquentar o recheio e também pra gratinar o queijo mussarela por cima. Agora a gente vai levar de volta ao forno até gratinar o queijo. Aí é só apreciar. Bom, depois de mais um tempinho no forno, a mussarela derreteu. Depois eu tirei do forno, cobri com orégano. Eu vou experimentar. Vocês viram, ficou simplesmente maravilhoso. Como dá pra ver nas fotos aí. Como dá pra ver agora ao vivo. Eu sei que ficou bom, porque eu já comi. Então eu vou comer de novo, porque eu sei que tá muito bom. Nossa, ficou muito bom. É claro que vai muito do recheio que você coloca. Esse recheio eu adoro. Mas a massa combinou perfeitamente. Tá bem salgadinha. Tá um pouco crocante. Tá bem parecido com o quiche. Nossa, tá perfeito. Eu recomendo muito que você faça. Você viu que não é uma massa muito cara. Tá em meia xícara de farinha de linhaça. Meia xícara de farinha de amêndoas. Um ovo, 50 gramas de manteiga. Então é uma massa barata. Você não vai gastar aí nem 5, nem 10 reais de massa. Aí o recheio você faz ao seu gosto. Mussarela é uma coisa que não é muito cara. Requeijão não é muito caro. Mas você não precisa usar. Você pode usar outras coisas que você quiser. Tomate, cebola, palmito. Você faz como você quiser. Fica muito bom. Você pode numa festa fazer vários sabores diferentes. Pra servir das pessoas. Fica delicioso. Recomendo. Não é difícil. É só misturar tudo, pôr no forno. Você viu como que é fácil. E recomendo muito que você faça também. Se você gostou dessa receita. Deixe um comentário aqui na descrição. E uma ótima sobremesa pra ela. É o sorvete de chocolate. O nosso picolé de chocolate super simples. Que a receita tá aqui do lado pra você fazer. Então deixe o seu comentário. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. A gente se vê na próxima semana. Um forte abraço. Do Senhor Tanquinha.